Olá, geniais criadores de gambiarras, eu sou o Leandro Felipe e sejam muito bem-vindos a mais um episódio barra novela, barra filme, eu já não sei mais o que é isso, do nosso projeto da mini escavadeira caseira. Eu tô tentando resolver mais um problema que surgiu durante a construção do projeto da mini escavadeira. Se você tá acompanhando, sabe que eu resolvi mergulhar de cara nesse projeto sem saber como que vai ficar tudo isso no final. Eu comecei a montar essa escavadeira sem planejamento nenhum, e é claro que durante a construção dela iriam surgir alguns obstáculos, algumas barreiras, vamos dizer assim. No último episódio eu consegui resolver o problema do giro da escavadeira. Eu havia usado um motor que não deu conta do recado, então eu substituí por um motor de micro-ondas. Eu apenas tive que fazer uma modificação, que foi adaptar um motor de 12 volts ao motor de micro-ondas. Assim eu poderia alimentar o projeto com 12 volts, já que o motor de micro-ondas funciona com 110 volts. E nesse próximo desafio eu vou usar essa mesma ideia, adaptar um novo motor de micro-ondas pra colocar na base do braço da escavadeira. Os dois motores que eu usei não foram fortes o suficiente pra levantar a garra da escavadeira do jeito que eu queria. E a solução foi usar a ideia do motor de micro-ondas adaptado pra ver se ele vai dar conta do recado. E aí, tá curioso pra saber como que tudo isso ficou? Então chega de enrolar e vambora pro vídeo, o que é logo depois da vinheta, vai! Ah, e antes que eu esqueça, tem uma playlist aqui embaixo na descrição com todos os episódios dessa série. Então se você perdeu algum ou não viu nenhum ainda, é só clicar no primeiro link que tá aqui embaixo na descrição. Beleza? Eu acabei construindo um novo motor, seguindo aquele mesmo esquema do motor que eu fiz pra fazer o giro da escavadeira. Além disso, eu juntei duas chapas de PVC, colando uma sobre a outra pra fixar na escavadeira. Eu usei um pedaço de barra rosqueada e fixei mais ou menos no lugar onde estavam os outros dois motores. Inclusive, eu já desmontei um deles e vou refazer. Fiz um tubo maior, usei um tubo maior pra refazer aquele movimento parecido com os pistões hidráulicos. Então a ideia é a seguinte, é colocar do mesmo jeito que eu fiz no projeto original, em um dos lados, a castanha do fuso. No outro lado eu vou colocar essa pequena peça, que é um suporte que se encaixa perfeitamente no eixo do motor do micro-ondas. Se encaixa desse jeito. E o que eu vou fazer é cortar essa parte aqui, essa parte de cima, e vou conectar no motor que já tá preso aqui na escavadeira. Consegui encaixar o porte pra prender o eixo do motor do micro-ondas. E do outro lado a castanha, que eu dei umas marteladinhas até encaixar os dois. Esse daqui eu reforcei com um pouco de cola instantânea. E eu também fiz uma outra coisa. Eu lixei um pouco as pontas desse fuso aqui pra poder encaixar melhor nessa outra peça aqui, ó. Que eu tava usando de suporte pra fixar na escavadeira. Desse jeito eu prendo com o parafuso. Deixa eu achar o parafuso que eu tava usando. Pera aí. Eu consigo prender aqui com o parafuso e vai dar uma firmeza maior, porque o parafuso vai encostar na parte mais quadrada do fuso, que eu acabei de lixar. E vai ficar bem mais firme. Pelo menos na prática. Vamos ver se isso vai dar certo. É galera, tomo quase. Tomo quase chegando onde eu quero chegar. Chegando onde eu quero chegar, enfim. Só que agora eu preciso que o motor faça esse movimento aqui. Eu quero que a pá da escavadeira fique um pouco abaixo do motor dela. Eu posicionei a escavadeira do jeito que eu quero que ela alcance o limite. E agora eu preciso encontrar o ponto certo pra furar aonde eu devo colocar o braço da escavadeira. Dá pra você ver o furo que eu fiz da minha primeira tentativa, mas o braço da escavadeira ficou muito... O braço da escavadeira ficou na mesma altura dela. E eu quero que ele fique mais abaixo. Desse jeito que você tá vendo. Com a pá um pouco abaixo. Então eu preciso fazer um furo mais ou menos aqui. Mais à frente desse. Pois é, o braço da escavadeira tá parecendo uma peneira já de tanto furo. Mais uma etapa do projeto concluída. Mas agora apareceu um novo problema. Pois é. Uma nova dificuldade só pra me deixar mais nervoso ainda. O que que acontece? O eixo do motor de micro-ondas é de plástico. E o seu amigo Leandro Felipe nem pensou nisso. Tá, mas a dúvida é, qual o problema do eixo do motor de micro-ondas ser de plástico? Ele é a base do pistão, do nosso pistão. Ou pelo menos imitação de pistão hidráulico. E vai receber toda a tensão, todo o peso quando a escavadeira for escavar. Vai ficar basicamente nesse eixo de plástico. E uma solução bem básica que eu pensei aqui na correria pra tentar resolver um pouco desse problema. Foi colocar um pouco de massa epóxi em volta do eixo. Pra ver se ele vai ficar bem firme e tudo vai ficar bem resistente. E agora é esperar essa massa secar pra ver se ela dá conta do recado. Pois é, eu não queria muito fazer isso não. Mas enfim, eu vou ter que usar a massa epóxi mesmo pra poder tentar resolver isso. Eu tô passando nesse aqui que é o ponto mais fraco do motor. Sei lá, eu não tô muito animado com esse resultado não. Mas enfim. Eu preciso dar um pouco mais de firmeza. Existem motores de micro-ondas que eles têm o eixo de metal. E esse daqui infelizmente não é, pro meu azar. A minha preocupação também é não passar a massa epóxi em lugares que possam atrapalhar o giro do motor. Por isso que eu tô usando essa chave aqui. Que tem uma pontinha que eu amolei na minha esmerilhadeira. Pra poder tentar tirar o epóxi da frente de alguns pontos. Pra não atrapalhar o giro. E nem colar o eixo do motor no próprio motor. Na verdade eu não queria nem que ela seja esse calombo aqui, né? Mas fazer o que? Eu até desisti de pintar a escavadeira. Eu me arrependi, pra falar a verdade. Me arrependi de ter pintado de amarelo. Eu acho que eu deveria ter deixado na cor do tubo de PVC, que nem tá aqui embaixo. Bom, vou deixar o epóxi secar pra testar o motor. A massa epóxi já secou. E agora eu tô com alguns fios aqui em cima da minha mesa. Porque eu vou refazer a solda dos motores. Eu vou soldar os fios nos motores de novo. Porque eu preciso fazer um teste pra ver se ela realmente vai fazer todo o movimento de uma escavadeira de verdade. E a gente vai descobrir se é agora. Bom, eu vou fazer uns testes aqui na sala da minha casa. Porque a mesa é maior. E eu posso ter uma visão melhor de como que a escavadeira vai funcionar. E olha só, depois do primeiro teste, já quebrou logo aqui onde eu coloquei a massa epóxi. É uma coisa que eu tenho que pensar bem como fazer, como fixar melhor esse motor. Porque ele tem força sim, ele segura bem. Quer dizer, ele tem força pra levantar toda a escavadeira, como eu fiz o teste agora. Mas nessa emenda aqui não ficou muito bom não. Vou ter que repensar nessa parte do projeto. Bom, depois de ter quebrado bastante a cabeça, eu encontrei uma solução. Que foi substituir toda aquela massa epóxi por um pequeno parafuso que eu furei o tubo e atravessei o eixo do motor. Eu devia ter pensado nisso antes, eu sei. Mas fazer o que? Então vamos lá fazer os testes pra ver se a nossa mini escavadeira está funcionando do jeito que eu quero que ela funcione. Então vamos lá. E é isso. Todas essas são as modificações que eu consegui fazer até hoje. É um dos projetos mais complicados que eu resolvi construir até agora. Eu acho que só perde pro projeto da mini esteira lagarta. Que aliás, é a base do projeto da escavadeira. Se você tá gostando dessa série, não esquece de deixar aquele gostei. E é claro, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações pra não perder os próximos episódios. Valeu e até a próxima gambiarra.